Eu caminho alegre, feliz para o céu Onde me espera a bela mansão Quando os ventos furiosos me encontram aqui Falarei com Deus em oração Eu sei que responderá Eu sei que responderá Com meu Pai, Ele dá O que é pra meu bem Eu sei que responderá Quero sempre ouvir O seu doce falar Pois é música vinda do além Ele está ao meu lado Na vida aqui E no vale da morte também Eu sei que responderá Eu sei que responderá O meu Pai, Ele dá O que é pra meu bem Eu sei que responderá Eu sei que responderá Eu sei que responderá Legenda Adriana Zanotto